A palavra é o ilustre deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Sr. Presidente, povo do Brasil que nos escuta, que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa e que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil. E sim, milhões de palhaços que vão colocar o voto, sabe-se lá onde? Porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder a eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo o Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional, em Portugal fazem piadas e nos Estados Unidos inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou. Morreu. O Enéas falou. Morreu. O Clodovil falou. Morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados, que já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, Dr. Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, as lideranças, padre, hoje a liderança, meus amigos do Nordeste, aqui presente, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas, e sim são a... É, esse aqui é o grande... Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder? Para terminar, não. Muito obrigado, a vossa excelência. Não, para terminar, por favor. Bom, o Stallone, quando veio ao Brasil, falou que roubam, que destroem tudo que é do brasileiro, e ainda ele fala muito obrigado. E não falaram das urnas para o Stallone. O De Goli, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil não era sério. E não falaram das urnas eletrônicas para o De Goli. Mas vou já para o cabineiro também, viu? Aos meus amigos alemães, Tá bom, obrigado. Deutelam, und ist liebdisch. E aí E aí E aí E aí Obrigado.